A saúde psicológica tem certeza que seus olhos são bons. Evitar as coisas que agridem os olhos. Nós falamos, o cinto de segurança, por exemplo, foi uma dádiva. O que se perdia de olhos, pela freada de carro, você quebrar o vidro com os olhos, e era com o olho mesmo, você enfiava a cara para quebrar o vidro, o que se salvou de vidro com o uso do cinto de segurança, e a população relutou muito em usar cinto de segurança. Hoje todo mundo usa, mas era uma briga tremenda quanto ao uso do cinto de segurança. Usar o cinto de segurança, criança no banco traseiro, criança no banquinho no banco traseiro. Não coçar os olhos nunca, porque coçar os olhos é uma grande agressão para os olhos. Não usar colírio nenhum sem orientação médica. Colírio é que nem remédio. Tem colírio para tudo. Então você vai usar um colírio e tem que ser específico para aquilo que você tem. Fundamentalmente, em caso de dúvida, consulte quem entende. E em leite de contato e várias coisas da oftalmologia, hoje a gente tem à disposição o site da Sobrec, que realmente eu recomendo a todos, porque ele é muito sério, ele trata de assuntos muito bons e está inteiro à disposição. Seguramente, se você procurar ouvir essas coisas, aprimorar mais ainda, o futuro da sua visão vai agradecer. Obrigado.